Olá rapaziada, beleza? Como é que vocês estão aí? Espero que estejam todos bens, certo? Primeiramente, agradecer a todos aí que comentam os vídeos aí, dar uma moral pra gente, certo? Vocês são zica. Qualquer dúvida sempre aí, ó, nem começou o vídeo, eu vou falar das dúvidas. Se tiver dúvida, pode comentar aí que o Agão tá aí pra responder todos os comentários, certo? Tempo chuvoso aí, tá frio, tô até agasalhado. A gente tá aí na produção, mas não dá pra fazer linha, a gente tá aqui no marketing, né? O maquinário tá parado aí, nosso humilde maquinário aí tá no esquema. Mas tamo aí, né rapaziada? Bora pra luta, não vamos ficar parado não. Vou explicar pra vocês aí hoje como é que é feita a linha chilena. Eu não vou dar detalhes, né, que não pode também, que não é assim molezinha. Vou explicar meio por cima e explicar o porquê, as diferenças da linha lisa, áspera e meio termo. Linha 4, linha 10 e linha 24 são as mais usadas na pipa aí, beleza? Dá pra usar linha 1, linha 30 também. Mas só que linha 1 quase ninguém usa, quase ninguém tem mais. Linha 30 é muito fraca, beleza? Então vamos lá. Pra começar aqui, ó, bem básico. O que é linha 10, rapaziada? Pra que eu uso a linha 10? Linha 10, rapaziada, normalmente é mais voltada pra soltar peixinho, pipa leve, muxa-muxa. Porque ela é mais fraquinha, beleza? Então presta atenção, quanto maior o número da linha, mais fraca ela é. Por exemplo, a linha 24, ela é mais fraca que a linha 10 ainda. Pra que ela é usada, Iago, no pipa? Usa muita gente pra empinarraia gira-gira, pequenininha, pra mandar baterão. Vamos lá. Aí eu vou dar uma demonstração pra vocês aqui. Eu dei um leve corte aqui. Porque eu esqueci que tinha umas linhas de guardadinha aqui pra mostrar pra vocês, né? Tem uma linha 24 aqui, da Vera Cruz. Pra mim, no meu ponto de vista, eu acho que de todo mundo é a melhor linha que tem. Uma 24 e uma 10. A 4 não tem, infelizmente. Vamos mostrar aqui pra vocês. Chega aqui, Ariquinho, nosso cameraman. Ó, essa aqui ela é 24. Ela é uma linha muito boa, ó. Ela é firme, mas não ao ponto de se empinar, assim. Ela tá crua, então a linha é mais fraca, tá vendo? Ó, digamos assim que ela não aguenta o tranco. Agora temos a 10 aqui, ó. Olha só. Como é muito mais firme a 10, ó. Já dá pra ver a diferença. Ó, ela é mais firme. Você estica, a resistência dela é maior, ó. E olha a grossura da linha também, como muda. Não sei se dá pra reparar. Pegou. Não sei se dá pra reparar. Nosso cameraman é muito bom, rapaziada. Desculpa. Mas, resumindo aqui. A linha 24 ela é mais fraca, tá bom? E ela é mais voltada pra usar... Quase ninguém usa, rapaziada. A linha 24 hoje em dia é mais que empina de milianos uma pipa específica. Tipo, peixinho. Pra empinar longe, na carretilha. Usar mais pra empinar na carretilha, a linha 24. Que é pra não ter tanto peso e poder mudar bastante linha, beleza? Vamos lá. Agora no CEROL, como é que funciona? Temos aqui, ó, uma linha 4 lisa e uma linha 4, opa, áspera. Qual que é a diferença das duas, rapaziada? A linha lisa. Pra que a gente usa a linha lisa, vocês sabem? Fala pra rapaziada, Ariquinhos, de voz de fundo. Pra que a gente usa a linha lisa? Mano, esse cara enche o meu saco, rapaziada. Eu tô falando pra eles. A linha lisa, rapaziada, aqui, ó, é mais voltada pra cortar puxando a linha lisa. Por quê? Ela é lisa, ela vai correr, ela escorrega como se fosse uma manteiga. E temos dois tipos de linha lisa, beleza, rapaziada? Tem o liso básico e o liso borracha. Como é o liso borracha? Ele é esse liso aqui, ó. Ele tem um B, não sei se dá pra ver aqui. É liso B de borracha, porque a linha lisa literalmente é uma borracha. Ela escorrega, ela é lisa, lisa, parece linha pura. Então, você não vai dar um tenteio com uma linha lisa. É só pra cortar puxando e largando, é basicamente isso. Ela se prende muito nisso, a linha lisa, beleza? Família, pra você que gosta de peixinho, ela... É a melhor. É a melhor. Melhor, melhor. Por quê? Peixinho, rapaziada, você puxa, ele dá uma leve murchada, vem linha. Agora, pra pipa, não. Por quê? Pra pipa, não. A pipa estica muito, rapaziada. Você não vai dar um tenteio. Com a linha lisa. Pode até dar, mas não é voltado pra isso, beleza? E temos aqui a linha áspera, rapaziada. Vou abrir a pontinha dela aqui. Fazer uma bagunça aqui. Ela aqui, ó. Chega aqui mais perto ali, pra gente mostrar pra rapaziada. Eu não sei se pega bem o brilho das duas, ó. Mas a linha áspera, toda a linha áspera, ela tem esse brilho a mais aqui por causa dos pós que são usados nela, rapaziada. É o pó áspero. Pra que que é usada a linha áspera, rapaziada? A linha áspera abrange tudo. Tipo, puxar, tentear, largar, dar tenteio, que eu já falei também. Mas só que ela não é voltada tanto pra puxar. Por quê? Exatamente por ela ser áspera, ela tem tipo uns dentes na linha. Pensa que é uma faca com dente e uma faca sem dente. Explicação perfeita. Uma faca sem dente, você corta ali, ó, lisinho. Perfeito. Uma faca sem dente. Agora, uma faca com dente, não. Você tem que dar o atrito nela, exatamente pra isso. Pra ela roçar. É como se fosse um serrote e um facão. Certo? Os dois tem suas utilidades aí, mas em momentos diferentes. A linha lisa no frio, rapaziada. Ela não é recomendada tanto. Por quê? Eu não sei explicar o porquê os pó delas não agem tanto no frio. A linha parece que tá morta. Parece que tá pura, literalmente. Parece que tá pura. Agora, a linha áspera não. Ela fica viva no frio e no calor. Beleza? Como assim, vi, viago? Tipo, a linha fica durinha assim, ó. Fica perfeitinha, esticadinha assim. Ela não perde essa durabilidade dela. Ela tá vendo, a linha tá bem viva aqui. E o corte dela continua o mesmo. Aqui, mostra pra rapaziada o corte do áspera aqui, ó. Ó. Você só sente o atritinho, ó. Faz até o barulho. Faz até... Gruda na camisa, linha áspera. Gruda muito no corpo, nesse tecido aqui. Naquele tecido de camisa de time. Gruda pra caramba, beleza? E agora... Não é recomendável, viu, família? Quem gosta de empinar com linha áspera e puxa bastante, não empina. Não empina com camiseta de time. Não empina. Porque ela gruda muito. Gruda até umas... Enche o saco, rapaziada. Gruda na... Essa calça aqui mesmo, se você for empinar com linha áspera, já ia grudar tudo. Camisa... Essa camiseta aqui, ó. Você acaba até perdendo o seu pipa, devido a linha tá muito grudada em você. Ou pipa ou dedo, rapaziada. O dedo. Sabe por que eu não gosto particularmente de empinar com linha áspera? Eu arrebento minha mão, literalmente. Eu fico sem mão, rapaziada. Minha mão corta de um jeito de empinar com linha áspera, que não tá explicado. Eu empino com linha, eles é normal. Acontece nada, eu vou pegar a linha áspera, corto o dedo. Mas, enfim, gostos, são gostos e tipos de linha. Até então, a linha mais vendida aqui, no caso nosso, é a áspera. Por quê? Mas pra quem empina pipa, pra quem empina pipão também, que é pra cortar dando toque linha, dando tenteio, fazendo tudo, beleza? E olha só a durabilidade da linha 4, rapaziada, a diferença. Olha só, chega aqui a L15. Isso aqui é a linha 4 Vera Cruz, áspera. Olha como a linha é bem firme, ó. Não se testa, a linha vem daqui, rapaziada. Como que a gente testa se a linha é firme ou não? Você estica ela, ó. Estica, ó. Ó, minhas duas mãos mexendo, a linha é bem firme, rapaziada. Tô fazendo força. Sou forte, ó. Já tá cheio de graça, família. É. Ó, tá vendo? Ela é bem firme, ó. Quebra também, igual toda a linha. Mas ela é... Ixi, calaria. Olha lá, já tá emocionado. Deixa aí, cara. Deixa aí, caiu. Caiu aqui, ó. Já é menos 100 reais aqui, rapaziada. Infelizmente. Deixa aí pra criançada. É a linha... Agora cadê a linha 10 aqui que eu vou mostrar pra vocês? Ela é um pouquinho só mais fraca. Não muda tanto, rapaziada. Olha só. Ela é firme também. A Vera Cruz, rapaziada, é uma beleza, a Vera Cruz. É uma mágica. É magnífica. Tá vendo como ela é firme, ó? Bem firme. Parece até que é mais firme que a linha 4. Eu, rapaziada, eu particularmente, eu não gosto de soltar com linha 4, tá bom? Por quê? Porque eu solto pipa leve. Se eu soltar pipa leve com uma linha pesada, não vai dar bom, né? Eu tenho que soltar pipa pesada com linha pesada. Por quê? Você solta um peixinho aí de 34 para 34, com varita 2.0, com a linha bem pesada, você não vai poder dar tanta linha. Por quê? Ele vai embarrigar. Você vai mandar, não vai ter controle dele. Agora, pertinho, não muda tanto, beleza? Agora, como o empino murcha, gira, pipa de 50 centímetros aí, eu vou te pinar com linha 10, 3 passos aí. Meio termo. Vocês sabem o que é meio termo, rapaziada? Nós temos o liso e o áspero. O meio termo é exatamente isso aqui, ó. É o liso, o áspero, o meio termo é isso aqui, ó. O meio, literalmente. Como que é o meio termo, Iago? Ele é uma linha assim. Ela é tipo um falso liso. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. O cara tá clicando aí da linha meio termo. Olha só, eu tinha uma aqui, eu levantei, mas eu tinha uma aqui. Olha só como ela é bonitona aqui, ó. Ó, tá vendo? Veracruz, ó. VC de Veracruz, 10 MT, meio termo. 3P de 3 passes. E Belê de Belezura. Olha isso aqui, rapaziada. Que coisa mais linda. Como funciona a linha meio termo, rapaziada? Igual eu falei, é um falso liso. Por quê? Ela não aparenta ser áspera. Por quê? Você não sente o dente da linha. Você passa a mão aqui na linha, você não sente o dente dela. Você fala, nossa, não é áspero isso aqui. Mas ela corta igual o áspero e também corta igual o liso. Então você faz tudo com essa linha aqui. Você pode puxar, tentear, alargar. Beleza? Essa aqui, inclusive, é a que eu mais solto, tá bom? Eu só não solto com linha meio termo, rai, gira, gira na carretilha. O resto, eu solto tudo. Olha o corte da Belê de Belezura aqui, ó. Olha o corte da bichuda. Aqui, cola aqui, câmera, man. O celular é bom, família. Ele esquece isso aí. Ó, ó, ó. Tá vendo que coisa boa? Ah, ela não cortou só de encostar. Sabe por que não cortou só de encostar, rapaziada? Porque a linha tem defesa. O que é defesa da linha? É de você atacar, o cara te atacar, entrar na sua linha, a linha segura. Ela não abre igual manteiga. Ela corta bem, ela corta bem e defende bem. Olha só ela com a linha pura aqui, ó. Como corta rápido. Tramontina. Corte rápido e instantâneo. Olha só. Ó. Abriu. Mais uma que o cameraman não pegou. Ó. Abriu. Coisa que, ó, escorrega, rapaziada. E como funciona as passadas da linha, rapaziada? Vou explicar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Para não ser muito longo. Passado da linha, rapaziada. Ai, minha linha tem três passadas. Ai, minha linha tem sete. Aí é muita lábia, rapaziada. Já escutei lábia com linha. Como que funciona, rapaziada? Se a minha linha tem duas passadas, olha só como ela é feita. Ela é uma vez passada na cola. Só cola na linha. E o pó de engomar. Como é o nome do pó de engomar, Arequim? Porque todo mundo sabe, quase. Hum. Que segredo. O nosso é diferenciado. O tapa na cara é outra que... Quem sabe no próximo vídeo a gente fala, né? Entendeu? Mas vamos lá. Usa um pó de engomar. Como se fosse uma maisena. Tipo isso. É para dar uma durabilidade na minha defesa da linha. Então a gente passa a cola e passa nesse pó. Que não tem corte. O da linha lisa e do meio termo. O da áspera tem um pouquinho, tá bom? Passei uma vez só na cola. Engomei uma vez a linha. Já tenho a minha primeira passada. Eu vou fazer a linha de duas. Na segunda passada eu já passo na cola e com o pó de corte. No caso, vidro, né? Tipo aí como a gente falou, vidro, cerol. Aí a linha tem duas passadas. E se for de três passadas, Iago? Mesma coisa. Uma vez na cola. Duas vezes na cola. A terceira passada é cola e vidro. E da onde que vai, Arequim? Passou ali, ó. Eu vou fazer um vídeo específico para vocês. Como que é passado ao vivo e a coisa, rapaziada. Mas calma lá, né? Vamos por partes. Como dizia o Jack Stripador, vamos por partes. Certo, rapaziada? Espero que tenham entendido aí as partes da linha aí. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o estoque, né? Estoque, preço. Todo mundo quer saber preço que eu sei. Eu sei, vocês sabem o que é. Preço bom. Calma aí, pausa o vídeo aí. Pausa nada aqui. Aqui é o Vivian Cruz. Vai pegar a tabela? Não, não. Então, ó, rapaziada. Esse aqui é o estoque das linhas, ó. Aqui, como já mostrei para você, aqui é onde a gente faz o processo delas. E aqui é o resultado das belezuras, ó. Aqui está só engomada. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Que ando e que passa. É a Veracruz que tem que ir que larga. Então, vamos lá. Aqui, linha 10. Todas de 3 passos, rapaziada. Eu não falei para vocês, a gente só faz linha de 3 passos, rapaziada. Se quiser ir de 4 passos especial, aí é outro departamento, beleza? Tem que ser encomendado. Porque a demanda aqui é grande, tá vendo? Não sei se vocês podem reparar, tem muita linha aqui. Aqui, aqui tem mais. Aqui tem mais. Aqui. Aqui dentro tem mais. Tem aqui, tem. Ali tem linha até umas horas, rapaziada. Resumindo. Então, a gente faz um padrão. Linha 3 passos. Porque é a que mais sai. É a melhor linha, rapaziada. Resumindo. Então, vamos lá para preço, rapaziada. Linha de 3 mil jardas, rapaziada. Veracruz. A gente só está com o Veracruz aqui agora, rapaziada. Está vendo isso aqui tudo? Só Veracruz. Está vendo? Vc, Veracruz. Vc, Veracruz, 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 Veracruz. Borracha, meio termo. Família, eu vou fazer um videozinho básico, porque o meu sócio aqui é muito do Zé Ruela. Ele demora demais. Aí, eu vou falar para ele sentar aqui um pouco. Cansado, rapaziada. E eu vou explicar para vocês num rápido. Aqui, família, que nós temos Veracruz, todas as linha 4. E aqui temos um pouquinho de Veracruz também, 10, 6 mil. E aqui, é nossos brinquedinhos de 3 mil, que é o carro-chefe. Nós temos lisa, áspera e meio termo. A famosa é essa aqui, família. Nós colocamos a letra B, que ela é conhecida como o bumbum de neném. Você passa a mão na linha, é fora do normal. Só quem empinou com ela sabe. E nós temos outras aqui. Produção de Sancrisa. Para aqueles que gostam de uma linha de produção para colocar na sua loja. Ou mesmo para empinar, que é diferenciada também de 3 passes. O único problema, que quem gosta de Vera, gosta. Porque sabe qual é a diferença. Certo? Vera é Vera. Vera é Vera. É a verdadeira fase. É a Vera. Certo? E também temos bastante carretel, família. Para quem gosta de carretelzinho para vender. Para ganhar seu troquinho. Carretel a gente só vende no pacote com 12. Honestamente. Pacotinho vocês já estão vendo aí na gravação que é só com 12, família. Certo? E nós estamos com uma promoção boa. Devido a nossa maquininha que está enrolando mais que o cão. O Iago falou que nós estávamos com falta de recursos. Ele nem sabia que nós temos um brinquedinho novo aqui, família. Quando nós estamos com uma produção altinha, nós enrola de 6 de uma vez. Mostra mais. O que eu vou botar? Nós enrola só de 6 de uma vez. Coloca aqui, rapaziada. Aqui está vendo? Vocês já estão vendo a palinha aí. Quem conhece sabe qual é o nosso brinquedinho. Enrola 6 de uma vez. Humildemente. Mas enrola aí. Quem precisar, Tapanacara está tendo no momento essas linhas aí. Mas também aceitamos encomendas. Se você quer fazer uma linha diferenciada para você ir no seu campeonato, é só falar com o Iago que ele te dá uma resposta. E temos aqui, família, que nós mostramos bastante linha 4 também. Tudo prontinho. Veracruz. Veracruz. Temos aí, só chamar que nós atende. E o preço, rapaziada? Preço, preço, preço. Ah, eu gosto de saber preço. Eu sei que você gosta de saber preço. Eu vou colocar na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, rapaziada. Espero que tenham gostado, certo? Qual que é a frasezinha ali que eu buscara? É tapa na cara, mané. Sempre. Não vai esquecer, rapaziada. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.